Avante família, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, já peça, se inscreva, deixa seu like aí, tá? Curte aí e participe comigo, beleza? Bom, galera, já deixando um vídeo aqui pra vocês entrarem no clima da Libertadores, pra vocês relembrar aí aquele jogo, aquela semifinal em 1999, onde o Palmeiras foi campeão contra o Deportivo Cali, mas antes a gente enfrentou, né? Esse River Plate que hoje aí todo mundo tem uns palmeirenses com medo, a mídia tem colocado como favorito e isso é bom. Isso é bom pro Palmeiras, né? Colocar o outro time como favorito, porque o Palmeiras às vezes não sabe lidar muito bem com o favoritismo, beleza? Mas só pra vocês relembrar como é que foi aí um compacto aí desse jogo, beleza? Muito obrigado mais uma vez e avante palestra! No campo, César Sampaio, número 8, Rogério, 16, Alex, número 10 e Zinho, número 11. Na frente, Paulo Nunes, 7 e Ozeias, número 9. O River Plate quer o empate pra se classificar. O goleiro é Bonano, número 12, Lombardi, lateral 14, três zagueiros de área, Sarabia, número 19, Berisso, número 62 e Placete, número 13. O Sorinha, o lateral esquerdo, número 3. No meio campo, Neto, número 16, Pereira, número 15, Berti, número 11 e Gajardo com o número 10. O único atacante na frente, Angel, com o número 24. Vitória daquelas vitórias mágicas, vitória no final do jogo. Por 4 a 2, autoriza o árbitro, começa o jogo no Parque Antártica. Faz o trabalho com o Rogério. A enfiada de bola pro Arce. Lá vem cruzamento, lá vem Palmeiras, olha a bola lá. Ozeias e cabeça na trave. O Nunes, bom o toque de cabeça pro Rogério. Botou na frente pra Alex, daí pro Ozeias. Botou no chão, tanto a finta, tanto o espaço. Abre bem, lá vem ozinho, pé esquerdo, bateu, não passou. Como um foguete, o garotão ergueu o braço, o pai dele vibrou ali junto. É a família, a Palmeiras se presente no Parque Antártica. Entra em diagonal e eles colocam a bola nas costas do zagueiro, na entrada exatamente do Sorim. Que é um jogador perigoso. Além de cabecear bem, ele bate muito bem de fora da área também. Em cima do Arce, que não é, lá essas coisas pra cabecear. Aezinho, ótima enfiada de bola pra Alex, ele é habilidoso. Botou na frente, perna esquerda, bateu. Gol! É! É do Palmeiras! Alex! Aos 17 do primeiro tempo! A meninoso, matou no peito, limpou a jogada. Olha o lançamento do Zinho. Ajeita no peito o menino Alex. Vai pra cima do beriço. Abriu o espaço. Partiu a bomba na perna esquerda. Não deu pro Bonano, ele saiu pro abraço. Um para o Palmeiras, zero para o River Plate. 17 apenas no primeiro tempo. E já está tudo igual no confronto Palmeiras e River Plate. O Alex está se movimentando e aparecendo pro jogo e fez um golosse. E vem bola na área do River. Arce vai pra cobrança. Lá estão o Roque Júnior. Ozeias. Rogério, todo mundo que é bom de cabeça. Olha o cruzamento, fechou o Palmeiras. Ozeias tem a chance e a bola passou. Berilson vai pra cima dele. Cruzamento de novo. O Roque meteu a cabeça. Gol! 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 Roque Júnior de cabeça. Aos 19 do primeiro tempo, dois minutos depois do primeiro gol. O Roque Júnior meteu a cabeça por um ano. Se esticou, não achou. Dois para o Palmeiras, zero para o River. E já bota à frente o Verdão no Parque Antártica. Tocou para o César Sampaio. Daí para o Alex. Habilidoso na perna esquerda. Zinho, tabela com o Alex. Bonito! Tentou a finta. Chegou Zinho. Botou na frente. E dá deu o Palmeiras. Bateu para o gol. Paulo Nunes chegou por baixo. O corte do Berk ajudando a defesa. Meteu. Zinho. Também faz grande partida. Tocou para o Rogério. Essa é boa, hein? São quatro contra quatro na marcação. Partiu o Rogério. Olhou o Paulo Nunes. Vamos lá. Paulo Nunes. Tem o Zéias. Ainda Paulo Nunes. É o lance do gol. Bateu e jogou para fora. Linda jogada de Paulo Nunes. Ele balançou o corpo. Você vai ver. Fez que tocava para o lado. A marcação saiu para cima do Zéias. Ele fez uma finta espetacular. Não é isso? Lombardi. Já levou vantagem no lance. O lançamento para Paulo Nunes. Paulo Nunes botou no chão. Já fez o toque para Alex. Lá vem Palmeiras. Alex tentou cortar para a perna esquerda. Aqui é boa. A sobra de Paulo Nunes. Tem mais Palmeiras no ataque. O Zéias vem do outro lado. Olha o cruzamento. Quem é que sobe? Subiuzinho de cabeça, amigo. Luiz Felipe Scolari aproveitou para reposicionar os jogadores em função dessas duas alterações na equipe do River. Muito bem. Agora o River, portanto, não tem mais três zagueiros. Tem só dois. Tem que diminuir também o placar. Mas lá vem o Palmeiras tentando ampliar o placar. O lançamento para a área. Alex girou o corpo. Para Paulo Nunes, junto a linha de fundo. Perdeu o ângulo. Tanto cruzamento. Mas vai o Zéias. Subiu de cabeça. Subiu a zaga junto com ele. 18, River. Gajardo para a cobrança e também o Berisso. Se sair com o Gajardo sai no pé direito. Se sair com o Berisso sai no pé esquerdo. Huberti também por ali. Ficou mais para o Gajardo. A barreira se adianta. Lá vem Gajardo. Pé direito na cobrança. Marcos cai para fazer a defesa. O Berisso, o Gajardo. Partiu para a bola. Berisso, perna esquerda, bateu firme. E Marcos outra vez faz a defesa. Ela está passando pela barreira agora. De marcação. Olha o lançamento. Subiu Marcos. Foi em cima dele. Foi no corpo dele. Foi na maldade ali o Gansedo. Tindo. O Zinho vem junto. São quatro contra quatro. Paulo Nunes abriu aqui na ponta esquerda. Recebe o Paulo Nunes. Vai passar no Thiago. Ainda Paulo Nunes. Puxou para o meio. Carrega Paulo Nunes. Jogou na fogueira para o Zinho. Complicou a vida do Zinho. Ele sai da marcação de três. Lindo lance. Aí para o Thiago. Cruzamento. Paulo Nunes meteu a cabeça na trave. Olha a chance. Passou pelo Paulo Nunes. Passou pelo Ozeias. Está atacando mais. Por isso que o Palmeiras está sofrendo. Mas o Palmeiras vem chegando. Já meteu uma na trave com o Paulo Nunes. Olha o cruzamento. Quem sabe agora na área faz o corte de cabeça. Sarabia. Olha a batida para o gol. Monano faz a defesa em dois tempos. Argentina está a seis pontos do Boca. Líder do campeonato. Lá vem o Palmeiras. Quero o terceiro gol. Agora Ozeias. Para definir. Adiantou demais. Ozeias. Saiu o goleiro Monano. O Ozeias adiantou demais. Tinha tudo para fazer o terceiro gol do Palmeiras. E o River tenta dar o troco. Daqui a pouco o Euler. Aí tenta a finta. Gancedo. Botou na frente. É o Berti. Tocou de lado. Olha o River chegando com perigo pela esquerda. Finta feita em cima do ar. Se batida para o gol. Marcos. Sempre ele. No momento extremo aparece Marcos para fazer a defesa. Tric. Talvez apesar de ele estar fazendo uma grande partida. Bloquear o meio campo e apostar no contra-ataque com o Euler e com o Paulo Lunes. Tudo que está acontecendo no Roland Garros. O Guga tentando o bicampeonato. E o Meligene brilhando muito nas quadras de Saibro. Aí vem o Palmeiras. Brilhando muito na Libertadores. César Sampaio. Que grande jogada. Que lindo lance. Para o Euler. Agora a Euler. Capricha. Fez a finta. Era para bater de perna esquerda. Ele tenta outra finta. Insiste. Saiu o goleiro. Aí no Euler. Para o Alex. Bateu para o Globo. Não. Não faz a defesa. Deixa bem o Ney. Tem as preocupações para não dar o contra-ataque horrível. E jogar em cima da velocidade. Olha lá. Olha o Paulo Lunes botando na frente para o Alex. É só tocar para o Euler. Tocou para o Euler. É só fazer Euler. Capricha. Girou de um lado para o outro. Ainda ele. Pela esquerda. Bateu. Toca na trave. De novo. Ele comete a falta dos vídeos que não houve. Contra-ataque do Palmeiras. Agora são cinco contra dois. São cinco contra dois. Lá vem o Roque Júnior. Tem Paulo Lunes aberto. Tocou para o Euler. Deveria ser pelo outro lado. Mais atrás para o Zinho. Fez a fita. Lá vemzinho. Lindo lance. A sobra ainda do Euler. Aperta o Palmeiras. Bateu para o gol. Na rede pelo lado de fora. Era um cinco do Palmeiras contra dois do River. Termina o jogo em Assunção no Paraguai. Quatro para o Serro Porteio. Dois para o Deportivo Cali. Na soma dos resultados. Então são seis a quatro. O Deportivo Cali marca o sai do gol. O Deportivo Cali está classificado para a final. Ganhou o primeiro jogo de quatro a zero. Perdeu o segundo de quatro a dois. Por dois gols está classificado. Lá vai Paulo Nunes. Quem sabe agora para fazer o terceiro e definir a classificação do Palmeiras. Lá vem Paulo Nunes. Olha o cruzamento. Jogou para a área. A chance. A bola batida para o gol. Gol! É! 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 É do Palmeiras! Alex a feira do jogo. Que toque bonito não deu para o Maldano. É bater para o gol e sair para o abraço. Sair para comemorar a classificação para a final da Libertadores. Quarenta e três e trinta no segundo tempo. Três a zero para o Palmeiras. Pode até tomar um agora neste finalzinho de jogo. Tem que segurar de todas as formas. Três para o Palmeiras, zero para o River. Alex faz o segundo dele. Lá vem o River. Bota a pressão. Ah! Se dá de bico na bola. Colombar de três a zero, Palmeiras. Eu dizia, o Palmeiras merece a ver lá no jogo. Marcou bem, justo, termina. Vai lá, vai lá. Acabou! Quarenta e cinco em cima da pinta. Final de jogo no Parque Antártica. Filipão, como sempre, vibra muito. Se abraça ali com paixão. Veja os outros membros da sua comissão técnica. Uma grande vitória do Palmeiras. Marcos. Marcos se abraça com o Sérgio, seu reserva. Aí, a integração do time do Palmeiras. É o Nerofino do Vento. Zinho. Talvez grande nome do jogo. Ele e Alex os grandes nomes do jogo. Zinho número 11 na armação. Alex na definição. Foram todos os grandes jogadores. César Sampaio e Meapão do Falcão. Lá dentro, a festa do campo. Tira o Marcos. Roberto Tomé. Tomé e Tiro Marcos. Lá dentro de campo, por favor. Nessa altura, todo mundo corre lá para o dentro do campo. E a gente perde um pouco o contato com os repórteres.